A gente sempre se pega no rolê E você complicando que tá fácil de entender Beijar na boca é bom, mas quero você lá em casa Pão no cabelo é bom, mas quero outra parada Que a gente não pode fazer na balada Se tá difícil de te explicar Vai ser mais fácil se eu desenhar Deixa eu usar seu corpo de papel Enquanto eu uso a minha língua de pincel Se tá difícil de te explicar Vai ser mais fácil se eu desenhar Deixa eu usar seu corpo de papel Enquanto eu uso a minha língua de pincel Quer que eu desenhe pra você? Ou agora deu pra entender? Beijar na boca é bom, mas quero você lá em casa Pão no cabelo é bom, mas quero outra parada Que a gente não pode fazer na balada Se tá difícil de te explicar Vai ser mais fácil se eu desenhar Deixa eu usar seu corpo de papel Enquanto eu uso a minha língua de pincel Se tá difícil de te explicar Vai ser mais fácil se eu desenhar Deixa eu usar seu corpo de papel Enquanto eu uso a minha língua de pincel Se tá difícil de te explicar Vai ser mais fácil se eu desenhar Deixa eu usar seu corpo de papel Enquanto eu uso a minha língua de pincel Quer que eu desenhe pra você? Ou agora deu pra entender?